Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas. Vamos para mais um vídeo neste canal. Neste vídeo eu divido com vocês tudo o que eu usei durante essa semana que passou, tá? Vídeo de usadinhos no ar, espero que vocês gostem. Comenta comigo o que é que você usou, se a gente usou alguma coisa em comum. Vou adorar saber. Adoro responder cada comentário de vocês, ok? Então tá. Vamos para o vídeo, tá? Um beijo. Vamos começar logo com o que eu usei no banho. Foi esse aqui, ó. Esse de AV, esse hidratante aqui da Scala AV. Gente, eu amo esse cheirinho. Eu amo esse cheirinho. Mas assim, como eu tenho muito, então eu vou dar uma diminuída aqui nos meus hidratantes, tá? Aí tô usando ele, coloquei ele no banho porque ele dá uma ensaboada, mas eu gosto. No começo até andei falando mal do bichinho, dizendo que ele é ensaboada, que ele é isso, que é aquilo, mas é até bom, né, gente? Porque dá uma hidratada na sua pele. Você aproveita e já vai fazendo a massagem ali no banho, né? Então, usei esse lindinho aí no banho. Também usei esse aqui no banho, paradisíaco, que acabou. Vai entrar no vídeo de acabados, cheirinho do Angel. Fazia tempo que tinha aqui na minha coleção, que ele tava aqui. Também usei esse aqui, ó, da Encanto, a Buquer e Amba. Buquer e Amba. Isso aqui, ó, também acabou, tá? Vai entrar no vídeo de acabados. Também usei ele mais no banho. Então, é isso. Agora vamos para as duplinhas, gente. De duplinhas, eu usei o meu amado, lindo, da coleção, que é esse aqui. Gente, se eu pudesse escolher assim, só um perfume, certo é natural. Olha, você só vai poder salvar um perfume. Aí eu fico na dúvida entre esse e o Nascense, que eu gosto muito também. Esse perfume aqui, gente, é um perfume denso, marcante, cremoso, juntamente com cacau, gente. Ele é um perfume super elegante, super elegante pra mulheres especiais, adocicadinho. E eu já vou começar também dedicando ele. Vou dedicar ele à minha amiga Miriam, do canal Oncinha Perfumada. Vou deixar aqui o link do canal da Miriam. Uma linda, sempre, sempre tá me acompanhando aqui, desde o começo, tá, gente? Foi uma das primeiras inscritas minhas, a Miriam. Um beijo, minha amiga Miriam, pra você, tá, amiga? Então, eu gosto de combinar ele. Miriam, vai a dica aí. Parece, eu não sei se a Miriam tem esse perfume não, tá? Mas esse perfume aqui é a cara dela. Doce, marcante, super elegante, tá? Feito ela. Uma doce de pessoa. Aí, Miriam, gosto de combinar ele com esse aqui, ó, tá? Perfeitinho. Parece que foi feito um pra outro, essa duplinha aí. Minha amiga, amiga, espero que eu tenha acertado, tá? No meu dedicado aí pra você, minha amiga Miriam. Eu gosto muito da Miriam, gente. Ela é uma pessoa super especial pra mim, assim como todas as minhas inscritas. Gente, aí usei também esse aqui, ó, filtro de sonhos. Esse aqui, confesso pra vocês que ele não é um queridinho não, tá, gente? Esse bichinho aqui ainda não me encantou. Esse aqui, eu consegui ir numa troquinha com a minha sogra, pra vocês terem ideia. A minha sogra também não gostou, e ele tem nota de lavanda. Porém, é uma lavanda adocicadinha, tá? Acho um pouco enjoativo, eu acho. A minha sogra também não gostou dele, mas, assim, aí é engraçado que eu tenho outro guardado ali, nunca tinha usado, né? Aí, como eu fiz a troquinha com ela essa semana, eu disse, eu vou testar esse bichinho. Também assim. Aí, o que acontece? Vânia, tu não gostou dele? Gente, eu tive que dar adocicadinha, minha gente, nesse bichinho. Não teve como usar ele isoladamente, não, tá? Aí, eu adociquei ele com esse aqui, ó, o de leite. Gente, é o seguinte, o de leite de light é um cheirinho de leite condensado, doce de leite, todo perfume meu. Se eu não gostar, minha gente, o que é que eu faço? Eu uso esse de leite. Esse de leite é muito coringa. Eu sou formiguinha, né? Então, ficou perfeita, gente. Aí, agora eu vou usar mais vezes. Eu vou usar esse filtro dos sonhos. Também usei, juntamente com o de leite, um lindo aqui, um recém-chegado, que é esse Chris Camania. Esse perfume é perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Um dos meus queridos aqui. Ele tem uma notinha de amêndoas, avelã, alguma coisa assim, gente, cremoso, um chocolate. Isso aqui é um chocolate derretido, com amêndoas em cima. Perfeitinho, maravilhoso. Aí, eu usei ele com o de leite. Gente, tá? Super casou eles dois aí. Dá certinho. Se você tiver, faça aí, depois você me encontra aqui. Gente, também usei. Blanc Emblem. Esse perfume aqui, ele é masculino. Olha, ele não tem tampa não, viu, gente? Ele pode sair pra me iludir, achar que ele tem tampa, porque ele é um teste. Ele é antiguinho aqui, gente. Então, vou botar o bichinho pra jogo. Ele é um perfume masculino, né? Pra mim, perfume não tem gênero. Mas, assim, eu amo esse perfume. Ele tem uma saídazinha fresca, ele tem um fundo adocicado. E também, junto com as madeiras. Super delicinha, gente. Ele já sai, assim, uma tapa na sua cara, assim, de madeiras. Mas as madeiras dele são... É muito refrescante, tá, gente? Então, eu gosto. Ele fixa. E eu vou usar ele... Acredito que ele deve estar na metade. Eu vou botar o bichinho com a jogo. Aí, pra dar uma adocicadinha nele, pra quebrar mais um pouquinho esse amadeirado. Mas ele é um perfumão, viu, gente? Ele fixa. Esse perfume aqui é encantador. Se você puder conhecer esse perfume, aí depois você me encontra. Ele é perfeitinho. Eu acho ele bem compartilhável. Aí, pra dar uma adocicadinha nele, eu usei esse aqui, ó. Que eu tô querendo também acabar. Olha, gente, o gato derrubando a casa. É o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, só Jesus na minha vida. Esse gato, gente, veio pra... De encomenda. Mas eu gosto do bichinho. Aí, gente, ó. Adocitei com esse, tá? Ficou perfeitinha essa duplinha. Também usei de duplinhas esse lindo aqui, que fazia tempo que eu... Tenho ele aqui na minha coleção, mas como o bichinho tá descontinuado, eu ficava com dó de usar. Que é esse aqui, o Verity Premium. É um perfume bem sensual. Um perfume assim, ele tem uma pegadinha, uma pegadinha atalcadinha, mas é bem de leve, tá? Chique, super elegante esse perfume. Ele é um floral adocicadozinho, tá? Super elegante. Aí, eu usei ele juntamente com esse aqui. O Egeu Ami. É o Ami? É? Isso, gente, o Ami. Tá? Aí, então, ficou perfeito. Olha, esse aqui tem um toquezinho atalcadinho, adocicado. E esse aqui é adocicadinho, tá? Eu só quero usar esse aqui. Ele tem um cheirinho assim, frutadinho. Frutado e adocicado ao mesmo tempo. Usei eles dois também. Usei também de duplinhas. Esse aqui, ó. O Nude Autoral. Esse perfume aqui, o Nude Autoral. Eu achei ele tão gostosinho, gente. Ele tem um cheiro de chocolate branco. Aí, eu usei ele com esse aqui, ó. O de Leite Delight. Sempre, sempre. E a cara de um focinho do outro, tá? Separados na maternidade, como se diz. Igualzinhos os cheiros. Gostei, viu, gente? Faça essa duplinha e depois você me conta aqui. Se você tiver esse Nude Autoral aqui, me parece que ele é... É não, descontinuado não. É não, gente. Tô loucura aqui da minha cabeça. Gente, usei também esse Lise aqui. Esse Lise é o lançamento, né? Tem até resenha aqui no canal. Se você quiser, vai lá dar uma olhadinha. E esse perfume aqui, ele é um perfume floral amadeirado. Na descrição dele, né? Porém, eu não achei ele muito amadeirado não, tá? As madeiras deles são madeiras de fundo, são madeiras pra intensificar e pra fixar, tá? Não são madeiras, assim, perceptíveis não, tá? Ao meu ver, ele é um perfume floral, frutado, adocicado. Tem uma notinha aqui de morango, embora eles não tenham se divulgado. Já tem a resenha. E, gente, pasmem, pasmem, pasmem. Olha só o que é que eu descobri. O que é que eu senti essa semana. Eu tava até conversando com minha amiga ontem, Mara Valente, e a gente dizendo, nosso nariz é priminho, né, amiga Mara? Eu disse, eu disse, Mara, você achou producido assim e tal? Mara disse, ai, achei demais, Vânia, também. A gente achou super parecido. Olha, gente, priminhos eles dois também. Separados em laboratórios, separados em maternidade. Muito parecido, muito parecido mesmo. Se você tiver esse jardim de sol, você coloque aí que você vai ver que são bem parecidos. São iguais, Vânia? Não são iguais, mas são bem próximos mesmo. Porém, esse aqui, porém, assim, na saída você não acha não, tá? Na saída deles são bem diferentes. Aí depois eles vão evoluindo e vão ficando perfeitinhos até o fundo. Fixação também. Então, esse aqui, ó. E fazia tempo que eu tinha na minha coleção, tá, gente? Esse aqui. Não tava usando muito bichinho não, mas... Ai, me deu aquele estalo, né? Eu conheço esse cheiro, meu Deus. Eu conheci esse cheiro e fui, testei, confirmei com minha amiga Mara. E a gente realmente chegou nesse acordo aí. Isso aqui é muito parecido, viu? Se você tiver, dê uma giradinha depois, você comenta aqui embaixo. Gente, também usei esse aqui, um Miss Grey. Um perfume super elegante, de saídazinha fresca. Um perfume super coringa, tá? Miss Grey. Esse aqui, ele é o contratipo do Kenzo Wood. Aquele do olhinho. Também usei o Geus Doce. Esse aqui também é um inspirado no... Geo Dolce. Olha o nome aqui. Geus Doce. Bem sugestivo. E também fixa e exala e vale super a pena. Baratinho aqui. Eu comprei na faixa de, no máximo, 40 reais isso aqui. De 30 a 40 reais. Dessa marca aqui, ó. Petúnia. Petúnia aí, tá? Esse tá cheinho, Vânia. Mas porque esse aqui já é o terceiro, viu, gente? Terceiro frasco. Também usei esse aqui, ó. O Nivea Sensual. Chantilly e frutas vermelhas. Junto com esse recém-chegado aqui. Que é o Amora e Amora Vermelha e Jabuticaba. Um cheirinho, assim, bem de Amora mesmo. Bem frutadinho. Um cheirinho de iogurte. Aí, junta com esse aqui, ó. Perfeitinho. Assim. A performance desse bichinho aqui é fixação de 3 horas. Ah, no máximo, 4 horas. Isso aqui. Mas eu gosto. Gostei. Amei. Esse aqui foi o nosso parceiro do canal. Que mandou o João. Vou deixar aqui o link, gente. Pra vocês irem lá no espaço do João. Quem não tiver consultor, quiser fazer a compra lá. Tá dando desconto. O cupom é Vânia. Até o final do mês. Gente, também usei esse aqui. O Paixão Inspirador. Esse bichinho aqui, sozinho. Esse bichinho é um perfume floral. Com notas de lavanda, né? Bem aromático. Um cheiro floral aromático. E ele fixa. Ele sozinho já faz bonito. Mas eu ainda uso duplinha. Ainda uso ele em duplinhas. Essa semana não usei ele em duplinhas, não. Tá? Um cheirinho bem nostálgico, né, gente? Esse aqui. O Paixão. Também usei. Que eu estava a caça. E encontrei, gente. O Vanilla. Olha. O Muriel Vanilla. Esse aqui. Eu tava procurando. Em todo lugar que eu entrava, eu tava procurando esse bichinho. Até a caça ao tesouro. Achei o tesouro. Porém, esse tesouro aqui, gente. Ele não fixa muito, não, tá? Ele é intimista, assim. Dos que eu tenho até agora. Esse daqui é o que teve menor fixação. Por incrível que pareça. Apesar dessa nota aqui de baunilha, né? Baunilha fixa. Baunilha adocicada. Mas isso aqui não fez grande performance, não. Tá? E eu vou testar mais vezes pra poder falar com certeza pra vocês. Usei também, gente, esse aqui. Amêndoas, esse óleo. Amêndoas e canela. Que óleo perfeito é esse? Perfeito, gente. Esse cheiro é muito rico. Eu tenho o hidratante dele. Mas esse óleo aqui, ele é muito melhor do que o hidratante, tá? Ele é um cheiro, assim, de amêndoas e canela. A nota de canela é bem evidente. Bem adocicado. Olha o galo dando o ar da graça. Olha o galo querendo participar. Usei também o Egeo Choque adocicadinho. Esse aqui é a confeitaria inteira, né? Amo e odeio. Notinhas de chocolate, frutas vermelhas. Usei também, gente, este lindo aqui que eu já quero. Esse ré, olha, eu comprei ele. Comprei os perfumes da Jequiti e veio essa mostrinha aqui. Isso aqui é um caso. Aí você levanta aqui, ó, e sente o cheiro. Eu quero, gente. Eu quero. Quero sim. Quero na minha coleção. Que cheiro frutadinho é esse? De morango adocicado com baunilha. Eu quero, quero, quero. Quem conhecia aí, gente, comenta aqui embaixo, tá, gente? Quero esse bichinho. Vamos lá, Vânia. Tu vai comprar, vou comprar sim. Olha, gente, usei também esse aqui. O Flower by Kenzo. Imitação. Mas pense numa imitação que fixa, que projeta. Ele tem uma saídazinha floral e um fundo adocicado de baunilha, gente. Que cheiro perfeitinho é esse? E eu tenho preconceito, tá, com esse bichinho. Não quero nessa papula, não. Papula não tem cheiro de nada, né? A flor papula. Mas esse aqui, o Kenzo, ela tem sim. Ela é adocicadinha. Colocaram um cheirinho nela. Gente, o esmolto que eu estou usando essa semana, que sempre me perguntam, é esse aqui, olha. O vermelho, energia, antiguinho aqui. Aí vim por cima e passei uma desse aqui, ó. O glitter holográfico, tá? Que é esse aqui, ó. Aqui na minha mão. Aí, nessa filha única aqui, eu não achei, não. Esse aqui é um cristal da Avon, que eu tenho. Semana passada foi esse aqui. O só dos contatinhos da Larissa Manoela, com uma mãozinha desse aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Comenta aqui embaixo se a gente usou alguma coisa em comum. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.